Aleluia, Aleluia Vocês dois tiveram bons momentos em sua vida, mas o melhor Deus reservou nessa fase da vida de vocês. E isso nos faz lembrar o primeiro milagre de Jesus Cristo. Quando, numa festa de casamento, Ele transformou água em vinho. Mas não era um vinho qualquer, era o melhor vinho. Após o milagre, Jesus ordenou que levasse o vinho ao chefe dos serventes. Vocês tiveram um bom momento em sua vida, mas o Deus reservou o melhor para hoje. E isso nos lembra do primeiro milagre de Cristo. Quando, em uma festa de casamento, Ele transformou água em vinho. Mas não era só vinho, era o melhor vinho. Após o milagre de Cristo, Jesus ordenou que o vinho se transformou ao chefe dos serventes. E logo que o chefe dos serventes provou a água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubesse os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse, É costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. O Gospel de João diz o seguinte, E depois, 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 Hoje, Hoje, É hora de celebrar o melhor vinho na vida de vocês, o melhor sabor, o milagre da vida de Bob e Renata.